Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tô carregando na minha bolsa para ir ao trabalho. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu tô precisando carregar no momento é o meu computador. Então ele fica nessa case que é linda, maravilhosa. Acredito que semana que vem entra um vídeo que eu mostro melhor dessa case, falo onde eu comprei, como que eu comprei e tudo mais. Mostro todos os acessórios que eu uso no meu Mac, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo onde eu falo melhor sobre o meu Mac e tudo mais, eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? E aí, na minha bolsa, eu tô usando atualmente essa minha bolsa da Michael Kors, que é uma bolsa linda. Já tem um outro vídeo aqui mostrando o que eu carrego nela. Mas, como as coisas mudaram, eu comecei a trabalhar fora, então muitas coisas mudaram por aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ela tá bem cheia, tem bastante coisa e é isso. Primeira coisa que eu carrego é uma garrafa. Essa garrafa é uma garrafa da Tapawear. Ela tem capacidade pra 1 litro. Eu gosto bastante porque eu encho e não preciso ficar levantando toda hora, sabe? Então essa garrafa tá sempre comigo e ela vazia bem levinha, então é ótimo. Quem me acompanha no Instagram viu que eu segui uma tour aí, que estou usando óculos agora. Então, consequentemente, meu óculos tá aqui comigo. Essa capinha é uma capinha que eu comprei, se eu não me engano, na Renner. É bem bonitinha. Então, o meu óculos, na verdade, ele é mais pra descanso, sabe? Mais pra proteção de tela, essas coisas. Pra eu poder enxergar melhor que nem agora. Estou enxergando bem melhor vocês. Eu, às vezes, confesso que eu esqueço de usar, então... É isso, então. Meu óculos, ele é lindo. Ele é um modelo da Triton. Ó, tá vendo? Ele é transparente, tá? Ele é bonito. Gosto muito, muito dele. Inclusive, minha mãe comprou o transparente, todo transparente, porque o meu é meio rosado, né? O da minha mãe, ele é todinho transparente. Ele é muito bonito. Acho que foi R$250,00 na Triton, tá? Aí, eu também tenho um óculos escuro, porque eu amo óculos escuro. E não sei se vocês sabem, mas... Sabe os pezinhos de galinha que dá aqui no olho? O principal caso desse pezinho de galinha é a gente ficar assim, ó. No sol. Sabe na claridade que a gente fica apertando o olho? Então, é um dos principais motivos da gente ter o pé de galinha. Então, sempre eu tô com óculos escuro. Sempre, sempre, sempre. Pra não ficar. Então, sempre que eu lembro. Aí, eu tô usando esse daqui no momento, que também é novo. Também é da Triton. Ele é bem bonito. Eu tô nessa vibe de óculos mais quadrado, assim. Eu gostava mais de óculos retom, agora eu tô mais nessa vibe de óculos quadrado. Aí, ele tem um detalhe aqui bem bonito, tá vendo? Também, eu acho que foi uns R$200,00, mais ou menos. Aí, eu carrego nessa casezinha aqui. Que é da Fuel. Ela é bem bonita. Ela é grande, mas ela é bonita. Então, a bolsa é grande também, cabe aí. Aí, eu carrego também um negocinho de máscara. Porque, se acontecer alguma coisa de, por exemplo, Ah, eu esqueci a máscara ou coisa do tipo. Então, um negocinho de máscara. Sempre tem máscara limpa aqui comigo. Aí, eu tô carregando no momento Meu estojo. Assim. Eu confesso que eu preciso dar uma organizada, Deixar algumas canetas lá no trabalho. Porque ficar carregando esse estojo pra lá e pra cá Não tá sendo fácil. O estojo é muito grande. Ele é muito pesado. Esse estojo é lindo, né, gente? Era o que eu usava na época da faculdade. Ele é lindo. Eu coloquei todas as minhas canetas aqui. Gente, eu sou viciada em canetas tabela. Então, assim, tem muita caneta. Eu sei que é um exagero isso. Mas, cara, eu amo. Então, mas eu prometo que eu vou tirar, tá bom? Eu vou pegar um suportezinho pra eu deixar na minha mesa. Porque não precisa carregar tudo isso. Mas, enfim. Por enquanto, eu tô carregando e tá aqui. Aí, eu tenho também o meu flaner. Que carrego ele pra lá e pra cá. Ele tem um tamanho ótimo. Cabe na minha bolsa direitinho. Então, é ótimo. Eu, sinceramente, não vejo a hora de usar o meu flaner de 2022. Que é o flaner da Meg Meg. Inclusive, vou gravar um vídeo falando sobre ele, tá bom? Logo. Prometo pra vocês. Mas eu tô louca pra usar. Se vocês quiserem ver qual flaner que eu escolhi no meu Instagram, tem o unboxing dele. E é perfeito, maravilhoso. Não vejo a hora, de verdade. Mas, no momento, eu tô usando esse daqui da Tilibra. Que já tem tour, já tem vários vídeos falando sobre ele. Então, se vocês quiserem, vou deixar também nos cards. Aí, eu tenho minha carteira. Eu tô usando, no momento, esse porta-cartão da Tomy. Que minha mãe, tipo, veio junto com uma bolsa que ela comprou. E eu acabei pegando, porque eu gosto muito de porta-cartão. Mas, estou atrás de uma carteira nova. Então, mas, enfim. Minha carteira aqui só tem o meu básico. Só tem cartão, plano de saúde, habilitação. Coisas básicas. Aí, eu tenho também uma necessaire. Essa necessaire aqui, é uma necessaire de remédios. Então, tipo assim. Remédios que são úteis e que... Ah, se aconteceu alguma coisa. Tem aqui, sabe? Então, eu tenho, por exemplo, tem um antialérgico. Tenho pra dor de estômago. Ó, isso também é pra dor de estômago. Tem de pirona. Tem de um tudo, sabe? Tilenol. Ah, tem de um tudo aqui, porque remédio, né? A gente sempre precisa. Aí, eu tenho uma necessaire, que é a necessaire, tipo assim, salva-vidas. Sabe, assim, aquela necessaire que você tem coisas úteis, assim, que, tipo... Você nunca sabe quando você vai precisar usar, mas, geralmente, você precisa. Então, eu tenho essa necessaire aqui, que ela abre assim, ó. Eu gosto muito dela, porque ela tem essa parte transparente. Aí, o que eu carrego aqui? Tem uma escova de dente. Inclusive, eu quero muito comprar uma menorzinha, porque essa daqui ocupa muito espaço. Então, eu tenho uma escova de dente, uma pasta mini de dente, um olhinho de cabelo e esse sprayzinho, que é tipo um... É um cerozinho aqui, da La Roche, que ele tira oleosidade do rosto. E uma mini lixa. Aqui, eu tenho absorvente e lencinho íntimo. Então, sabe, isso é um acidente. Temos aqui, entendeu? Eu sempre trago na minha bolsa, porque... Ah, até a gente nunca sabe se alguma amiga vai precisar de absorvente ou coisa assim, né? Então, eu gosto sempre de carregar comigo absorvente. Aí, eu tenho também minha escova de cabelo. Essa daqui da Tangle Teaser, eu já mostrei pra vocês num vídeo de favoritos ou de comprinhas, se eu não me engano. Mas, ela é maravilhosa. Eu adoro essa escova. Ela é ótima pra carregar na bolsa, porque ela tem esse negocinho, tá vendo? Esse suporte, então, é ótimo. Aí, eu também tenho meu fone de ouvido. Às vezes, lá no trabalho, a gente tá fazendo coisa, mas no computador, cada um tá na sua, a gente bota um foninho e vai trabalhando ali, escutando uma musiquinha, então, meu fone. Eu tenho também um óleo. Não sei por que esse óleo tá aqui, preciso tirar. Que é o óleo da Velo, eu acho que eu usei por algum momento e ficou aqui dentro da bolsa. Mas, um óleo eu sempre tenho na bolsa. Tem o cabo do meu celular, pra carregar. Eu tenho um negocinho de demaquilante. Esse demaquilante eu ganhei de uma amiga. Ele são tipo lencinhos, ele nem tá aberto, ó, tá fechadinho. Mas, eles são lencinhos, tipo, umedecidos que tem demaquilante. Então, eu achei legal, porque, ah, um dia, tipo, não sei, a maquiagem irritou, você quer tirar a maquiagem por algum motivo e não tem com o que tirar. Então, esse negocinho é ótimo, porque ele é pequenininho, então, é ótimo. Aí, eu tenho uma piranha, que eu gosto muito de andar com uma piranha, porque, às vezes, você tá irritada com o cabelo no rosto e tudo mais. Não tem chuquinha, então, tem a piranha. Aí, eu tenho um álcool em gel. Esse aqui é da The Beauty Box. É muito cheiroso. Eu tenho creme também. Tá aqui, ó. O creme do mesmo cheirinho. Eu amo essa linha da The Beauty Box. Eu tenho o creme de corpo. E, assim, é muito, muito bom. O walk-in, eu acho que tá até acabando. Mas, eu amo. Aí, eu tenho um pendrive, em formato de câmera. Olha que coisa mais fofa esse pendrive. Esse pendrive, ele é mais bonitinho do que ele é útil, porque ele tem só 8 GB. Então, não cabe muita coisa, mas ele é bonitinho. Aí, eu tenho um elástico de cabelo perdido. Tenho um balme da Nivea, que eu amo esses balmes da Nivea. Tenho outro creme de mão. Por que eu tenho tanto creme de mão? Não sei, gente. Eu só sei que eu tenho muitos cremes de mão. Ah, esse daqui eu ganhei da empresa onde eu trabalho. Mas, é um creminho de mão. É uma delícia, que é de açaí. É muito cheirosinho. Uma delícia. Ah, e tem um mini creme de mão da L'Occitane. Olha que fofura. Eu ganhei também da L'Occitane. É de flor de cerejeira. Muito fofo. Aqui, eu tenho um porta-cartão de visita, que eu levo os meus cartões de maquiagem. Porque, se alguém precisar maquiar, então, já tenho o meu cartão aqui. E aí, pra finalizar, eu tenho bala. Porque eu sempre tô com bala de chiclete na bolsa. Tenho o meu negocinho de cutícula da Granado, que é tipo um hidratante, que é ótimo. Tá vendo? Ele vem um pincel assim, você aplica na cutícula. É muito bom. E aí, eu vou ter mais um elástico de cabelo. E tenho mais um álcool em gel. Esse álcool em gel aqui, da Boticário de Leite. Que, assim, é cheiroso, mas eu acho um pouco enjoativo. Sabe? Chega uma hora que fica meio enjoativinho. E é basicamente isso, gente. Isso é o que eu tô carregando na minha bolsa atualmente, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas, assim, eu confesso que tô usando praticamente tudo. Sabe? Eu acho que foi uma organização ótima que eu fiz. Super útil. E tá me ajudando bastante no dia a dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta ele pra mim, porque me ajuda muito, muito, muito. E se inscreve aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!